E aí meu povo, tamo aqui no trecho dos buracos, que não existe mais buraco, teve algum acidente ali, pegou fogo, eles estavam apagando ali. E bora que bora! Vamos na máquina! Bora ver se dá pra inundar não. Deve ser o color. O color? É porque tava inundar. Não sei que vai ver esse perna, né? Não é nada, pai. Vamos ver se dá pra cortar esse mano aí. Claro que dá! Esse pedacinho aqui dos eucalipto é bonito pra caramba, que se olha lá pra dentro, olha lá pra você ver. Ah sim, tipo, é tudo certinho. É bonitinho mesmo. E é tudo bem IF, né? O que é isso? Os caminhoneiros aqui na 251 e na 135, os cara tá... cachorro louco. Eu tô aqui a 120, tem um caminhoneiro aqui atrás, uns 110, os cara aqui tá andando de verdade. E também, né, aí é por causa do horário, eu acho. Fazer o horário. Aí ligo o ar condicionado, fica frio pra caramba. Ai não, truta! Ai não, truta! Tchau, obrigado! Tchau, tchau, tchau! Quer um pouquinho com cebola ou tem um pouquinho? Pega esse aí com cebola pra nós comer aí. Paisa! Será que é bom, mano? Eu acho que deve ser igual daquele tiozão lá, que vem de amendoim lá ainda. Na jacobense. Isso aí, meu povo. Nada de buraco no trecho dos buracos. Mas ano passado também já não tava. A gente passou, tava... Livre, 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 livre. É bom, hein? É. Tchau, obrigado! Eu acho que ele tá velho, sabia? É, tá muito velho. Ah, é gostoso, mas tava meio rançoso. Hum, hum. Comendo aqui um... Diacho de um amendoim da... É doido, né? Hum, hum. Tá com gosto de velho. Mas é bonzinho. Tá 180km ainda pra... Pra... 116km. Tá 180km ainda pra... 251 é assim, tá vendo? O cara mandou uma mensagem e falou Opa, vem embora meu parceiro Aí eu fiz o que? Vem embora meu parceiro Todo mundo se entende O problema tá no ser humano Não é na rodovia não Aqui Acho que é uma das rodovias que mais tem acidentes no Brasil Acho que só vai com a Fernandias Acho, né? De verdade eu não sei se esse suporte desse jeito aí ficou boa a fumar Acho que tá bom, né? Bom, se tiver eles vão gostar Se não tiver eles vão reclamar Simples assim S10 das novas Uma S10 das novas Radar reportado à frente Estamos passando agora em Vale das Vale das cancelas Radar 40 Radar 40 Achei que era grão-gol Alguma coisa assim A gente já passou Atenção Radar 40 Ó, então tá bom, né? Não, não precisa bastante Como diria o Silvio Santos É Então tá, né? Radar 40 Esses pedacinhos assim que você passa perto da Da civilização, digamos assim Da zona urbana das cidades É muito ruim a estrada A mulher concorda com tudo Bom, é isso aí então, rapaziada Quando tiver lá na 116 eu gravo mais um pedacinho Valeu, estamos juntos